Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. O segundo sete hoje, produção, Pilo Agne, valeu. Eu deixei para responder essa pergunta semana passada, né Luiz? Sei que você está aí, obrigado pela presença mais uma vez. Júlio, por favor, mandar as perguntas para cursosayorveda.gmail.com para a gente ir organizando e ordenando essas perguntas, ok? Então, na semana passada, o Luiz Felipe Albuquerque mandou a pergunta Quais as terapias mais recomendadas para potencializar o Pilo Agne? E aqui veio escrito Pitar a Agne, mas é Pitar a Agne, mas tudo bem. A ideia, bem, primeiro é importante dizer que essa terminologia eu só vi referência no livro do Vassanto Lado. Eu suponho que você viu de lá, porque eu acho que eu comentei contigo que esse é um livro bom de ler. E é importante comentar também, pelo menos na minha experiência pessoal, assim, o Vassanto Lado é um Yogi. O Vassanto Lado, para quem não sabe, galera, a Yoni é uma das principais referências de Ayurveda no mundo. A Yoni coordena um centro chamado Ayurvedic Institute lá no Novo México. A gente foi fazer o curso de uma arma e de pulso e um outro que ele estava dando de emoções também. Em breve eu vou começar a publicar esse vídeo que eu, o curso que eu dei a partir desse curso lidando com as emoções. Está imperdível, pessoal. Eu sei que se fosse você já começava a querer saber quando vai publicar. E o Vassanto Lado ainda tem uma, o que a gente chama de uma assinatura energética, ainda tem uma presença iógica muito importante. Então, muitas das coisas que o Vassanto Lado fala, ele aprende através de um estado profundo de meditação e de transmissão de conhecimentos sutis através de mestres espirituais. É uma coisa para além do que o nosso conhecimento científico, entre aspas, considera válido. Então, muitas das coisas que o Vassanto Lado escreve e fala, ele aprende da experiência pessoal dele e ele aprende também de ensinamentos que não são tão, digamos assim, transcritos em livros como nos nossos dentes. Bom, então, essa ideia de pilo agne, pitara agne, dos 40 agnes que o Vassanto Lado coloca, até hoje eu tenho referência apenas como o Vassanto Lado colocando, porque no geral são apenas 13 no Ayurveda. A agne é a nossa capacidade metabólica. O Ayurveda descreve 7 capacidades metabólicas estruturais, que a gente chama dos datu agnes, mais 5 capacidades metabólicas elementais, que a gente chama de buta agnes, de princípios, e mais o de atar agne. E aí, no caso das mulheres, tem uns outros 3 e tal, mas basicamente, a ideia do Ayurveda mais tradicional, do Tcharak, é que a gente tem 13 agnes fundamentais. E aí, o Vassanto Lado puxa isso para 40, porque tem várias razões. Cada guna tem agne, cada vaio tem agne, não quero muito entrar nesses aspectos, quero ir para o pilo agne, para o pitara agne, que é da pergunta específica. Bom, nesse local, é primeiro importante entender que para o Ayurveda, para a cultura védica, a célula, ele é um microcosmo perfeito do macrocosmo. Então, você pode entender todo o funcionamento do universo a partir de uma célula, e todo o funcionamento do universo, você pode, de uma célula, e uma célula, você consegue ler todo o universo, é um caminho de duas voltas, ok? Isso é um princípio muito forte da epistemologia da cultura védica, que é o micro contém o macro, e o macro, ele expressa o micro. Bom, e aí, assim, a ideia é que o, eu não sei se é o pilo ou o pitara, mas isso também pouco importa, um deles está na membrana da célula, e o outro deles está no núcleo da célula. Eu acho que é o pitara que está no núcleo da célula, mas independente se é A ou B, o que importa aqui é o conceito como um todo. Na célula, existe uma inteligência que governa a entrada e a saída de produtos químicos, e não só reações químicas como a nossa medicina bioquímica acredita. O que isso significa? Significa que quanto mais claro, translúcido e inteligente está o nosso sistema, e a gente vai chegar a isso falando dos pranayamas, etc. e tal, mais a nossa célula tem discernimento de pegar aquilo que é proveitoso para ela, e mais ela tem capacidade de embarreirar aquelas coisas que são danosas para ela. Então, para o Ayurveda, a célula é um mecanismo muito inteligente, e muito hábil, se ela tiver contêdias. Aí eu já vou chegar nesse conceito, mas basicamente a primeira parte da membrana. E a mesma coisa, o núcleo. O núcleo é uma outra entidade analítica potencialmente inteligente. Bom, então, na perspectiva do Yoga, no Ayurveda também, quem quiser, tem aquele livro, o Ayurveda e a Mente, do David Frolley também, que ele fala bastante sobre essa questão de pranayamas e ódios. Eu tenho o meu curso de psicologia védica 4, falando sobre isso também. E a ideia principal é o seguinte, através de práticas de organização sutil do nosso campo energético vibratório, a gente consegue, digamos, fazer uma limpeza clínica do nosso sistema mental. Então, a gente tem um aplicativo, tem um computador lá, e dentro do computador você precisa aprender a abrir softwares para fazer uma limpeza do HD, para fazer uma limpeza da memória RAM, não sei o que, etc. e tal, para ele estar funcionando melhor. É mais ou menos essa ideia de pilo-Agni, pitara-Agni, no Ayurveda. Não adianta só você ter um mega processador, um mega HD, não sei o que e tal. Se isso estiver emporcalhado, se você não limpar isso com frequência, ele vai perder capacidade bioquímica, biológica, produtiva, de consciência, que é a palavra mais específica aí. Então, eu já vou chegar na resposta, Luiz, do que é que a gente tem que fazer para melhorar isso. Mas como essa é uma pergunta muito específica, eu falei isso na semana passada, cabe explicar para as pessoas o que a gente está falando, porque senão a resposta não tem nenhum valor. Bom, então, na perspectiva da cultura védica, do Yoga, e aí esse tema de pilo-Agni, pitara-Agni, vale mais a pena estar em termos na fisiologia do Yoga do que do Ayurveda, per se, porque ele é uma coisa suksma, ele é uma coisa muito sutil. A gente precisa fazer com que o nosso campo vibratório aumente sátua e aumente têdias. Aí, em português, basicamente é o seguinte, na medida em que a gente cultiva uma rotina diária adequada do Ayurveda, naquela história de acorda bem cedo, evacua, faz pranayama, faz saudação do sol, faz atividade física e faz mantra, que é a palavra principal nessa história toda, é a gente conseguir mexer no nosso software lá dentro. A gente pega o nosso limpador de um monte de coisa que a gente deleta e não tira adequadamente do nosso HD e limpa isso profundamente. Eu uso Mac. Então, no Mac tem um CleanMyMac lá que você liga ele, mesmo você deletando tudo, depois que você roda isso, você tira todos aqueles bagulhos que ficaram mal triturados, dentro do sistema. Então, quando a gente faz pranayama, a gente está fazendo a ideia de fazer com que o nosso sistema de prana, que é consciência em movimento, entre um monte de quina do nosso sistema, que está acumulando energia e informação podre, ou que não tem mais importância, que está entupindo o fluxo de informação saudável, e isso vai desentupindo, jogando aquele lixo fora, que a gente nem sabia que existia. E isso é a parte mais legal do pranayama, que o pranayama limpa um lixo que você não sabe que existe, mas você sente que existe, mas você não tem acesso direto a ele. A gente precisa fazer isso através de terapias energéticas. E para começar, no geral, é mais fácil começar com o pranayama. Aí tem a bástrica, tem isso, tem aquilo, tem o natchodhana. Eu recomendo natchodhana para todo mundo, porque o natchodhana é fantástico, nesse sentido de limpar o nosso lixo mal processado energeticamente. Nesse sentido da nossa cabeça, da nossa célula. Então, quando a gente faz pranayama, por exemplo, a bástrica, quando a gente faz mantra, e aí, Luiz, finalmente, estamos lá. Ah, você falou aqui, o pílo está na membrana e o pitara está no núcleo. Valeu aí pela cola. Quando a gente faz mantra, a gente tem uma capacidade de, principalmente esses bija-mantras, acessar níveis da consciência, que mesmo a gente ainda não conseguindo saber como é que aquilo está fazendo, a gente depois, no final, sente o resultado. E um dos bija-mantras mais específicos para aumentar o elemento de fogo, nesse nível sutil, é o Na verdade, todo som que mistura H e R vai ter mais ou menos esse efeito, que aumenta a quantidade de calor, aumenta a quantidade de T no nosso sistema. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade maior de limpeza energética. Aí, depois, tem outros mantras, que é aquele Isso tem um vídeo meu, que é o do Anahata, que dá para ver disso. Mas, basicamente, Luiz, eu quis te dar uma ideia de que esse é um tema muito iógico e relativamente pouco ayurvédico, porque o vaso do outro lado, ele não tem uma capacidade iógica fantástica, assim, quando eu estava lá fazendo o curso com ele e ele fez a marma-terapia em mim. Cara, a experiência que eu tive depois disso foi uma das experiências mais fortes que eu tive em termos de terapias energéticas. Era como se... Isso foi, sei lá, umas duas, três horas depois de já ter terminado a aula, umas cinco, seis pessoas meio que mexendo no meu campo energético. Cada hora que não ia ouvir essas coisas mais místicas são aceitas como algo válido. E foi assim, eu já tive algumas experiências mais místicas interessantes. Mas essa, com certeza, foi uma das mais fortes para mexer no meu campo energético. Então, é só para colocar isso dentro de um âmbito onde essa terminologia do piluagno, do pitaragno, está vindo de um cara que tem um yoga bastante dedicado e avançado. Bom, mais do que isso, Luiz, a gente conversa em uma sessão de tutoria aí, porque aí vai ficar muito aprofundado nesse nível aqui. Namastê, responde. Isso vai deixar a galera muito de saco cheio. Bom, então, do cominho, eu já respondi, Michele. E sobre o que você perguntou, assim, sobre aquela série do curso de alimentação e desintoxicação do Ayurveda, Michele? Aquela é uma série que eu organizei para as pessoas poderem entender um pouco dessa parte de alimentação Ayurveda de uma maneira mais clara, de uma maneira mais concatenada, que é muito os princípios que eu falo sempre para as pessoas quando eu começo a atender elas. e eu sempre vejo um ótimo resultado. Sobre essa questão, assim, do que é a minha constituição, se A, B, C, D, K, J, fica calma, porque o Ayurveda, ele é muito mais bonito, complexo e interessante do que isso. A nossa constituição, de uma maneira mais forte mesmo, ela é dada através do diôtes. O Ayurveda, no geral, ele está ali para dizer vata, piti, kappa, para dizer como é que o nosso processo metabólico, a Agni, pode ser mais facilmente desequilibrado. Através do instável, através do intenso, ou através do letárgico, respectivamente, vata, piti, kappa, vishama, tixna, e manda Agni. Isso tudo está explicado lá naquele curso de alimentação e desintoxicação através do Ayurveda, a sigla dele é CAD, eu recomendo todo mundo que quer estudar um pouco mais sobre alimentação e nutrição no Ayurveda, dar uma olhada nesse curso, é realmente um dos que eu tenho o maior carinho. E novidade para vocês, em breve, não sei quando, na minha lista de desejos de vídeos a gravar, está o Descubra-se 2. Não sei se vocês já assistiram o Descubra-se 1, é sobre vata, piti, kappa e satorades e tamas, que é mais ou menos o que está nessa pergunta aqui, Michelle. Mas esse Descubra-se 2 vai vir muito através dos nove grahas, dos nove, que é traduzido como astros, do de outros, e as constituições ayurvédicas a partir deles. Quem quiser já meio que começar a ler alguma coisa disso, tem um livro do... 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 do Vassantilado, não. Do David Froley, que se chama Astrology of the Seers, que é um bom livro de introdução, depois ainda tem um outro que se chama Ayurvédica Astrology também, tá? Então, a gente em breve vai começar a gravar esse... Descubra-se 2, espero que o quanto antes, e também, pessoal, convidar vocês a se informarem mais do nosso novo projeto, que é o benfeitoria.com barra namastê HD. A gente está aqui há mais ou menos um, dois meses da nossa viagem para a Índia, e a gente quer conseguir comprar lá uma câmera mais profissional, uma coisa de som, de lapela, para o áudio ficar melhor. Valeu, Fernanda, obrigado pelo demais, e a gente vai procurar com esse projeto da benfeitoria, fazer com que a gente consiga angariar os recursos para a compra desses equipamentos, com o pessoal investindo em serviços que a gente já oferece, e que vocês podem ter em super descontos. Todos os preços que estão nessa benfeitoria, que vão de R$15,00 até R$1.200,00, são descontos que estão ali pensados em torno de 20% a 30% do preço que seria dele o normal. Se vocês puderem apoiar a gente divulgando esse nosso projeto é benfeitoria.com barra namastê HD. Isso com certeza vai ajudar bastante a gente a melhorar a qualidade tanto dos nossos vídeos quanto da nossa material. Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê.